Turma do Flonk Episódio de hoje, Flonk em Pig, capítulo 12, final Essas memórias ainda estão me seguindo, sai fora, quero ficar sozinho Eita, ele pirou na batatinha mesmo Ele está precisando de ajuda Que memórias, como assim? Não lembro do que ele está falando Viemos aqui para acabar com ele Eu é que vou acabar com vocês, como eu já deveria ter feito há muito tempo Eita, esquece isso, corre pessoal Ufa, desvistamos o Sr. Pig Mas a gente não veio aqui atrás dele? É verdade, pessoal Precisamos fazer alguma coisa, para o Sr. P entender que somos reais Acho que esse amigo do Sr. P pode ajudar a gente a convencer ele Hã? Que amigo? Eita, um monstro Corre pessoal Aê, despistamos eles Somos bons nisso, hein? Olha, tem um pessoal com roupas esquisitas ali Quem será que são eles? Ah, são os personagens genéricos, que nos ajudaram nos outros episódios Olá, pessoal Ah, o Sr. P e o monstro estão vindo atrás da gente Vamos fazer a nossa parte Corre pessoal Encontramos a pilha, Robin Santa energia, Batman Encontramos o tubo de ensaio Isso, 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 isso Encontramos o cartão amarelo Seu Madruga Boa, Chavinho Só não te dou outra Porque, porque Só achamos essa mesmo Não contavam com a minha astúcia Achamos o martelo Só que as nossas marretas São muito melhores Oh, yeah Agora só falta pouco para resolvermos tudo Ufa, não aguento mais correr Muito bem, pessoal Resolvemos Aê Boa, Dr. Chapatim Geriátrico É, Dr. Chapatim Genérico Ops, me confundi Desculpa aí, Dr. Chapatim Jurássico Isso me dá coisas Mas então Alguém conseguiu uma bomba Para explodir aqui no meio? Não achamos, não Mas e agora? Onde conseguiremos uma bomba Para explodir aqui, hein? Acho que temos uma ideia Chapolin Arlequina Já sabem o que fazer O que vão fazer? Chega Olha Onde flam que eu errei Olha O Sr. P está ali no meio Que bom Temos uma coisa para você O quê? Onde conseguiram isso? Isso é Isso é Eu era jovem Era carnaval Enfim Ah, não Isso não seria um problema Então Se lembra de alguma coisa? Essa é a sua esposa, Sr. P Agora eu me lembro de tudo Essa é a minha amada Eu queria ajudar ela Com uma poção nova Então testei a poção Na família do Jorge Que só queria ajudar O quê? Seu velho ruim Como eles ficaram mais fortes Apliquei na minha amada também Só que todos viraram Zumbis infectados Falendo nisso Os infectados estão vindo Rápido Vão todos embora Eu seguro eles Mas Sr. P Você não pode Sr. P De onde deixar ele aí? Então vamos logo, pessoal Aê, vocês voltaram Nós conseguimos derrotar Todos os soldados Aê, vocês estão bem Mas, e Sr. P Ele não é mais uma ameaça Ah, entendi Ah, entendi E o que faremos agora? E se tentarmos achar uma cura? Seria uma boa, hein? Genéricos Avante Ih, esperem por mim Eita Tinha que ser o Chaves mesmo É que ninguém tem paciência comigo 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 Tchau, tchau.